Só uma coisa é melhor que passar o dia fazendo compras. Passar o dia fazendo compras com tudo pago. Promoção Mamãe, sua linda Canoa Shopping. Quatro sortudas vão ganhar 5 mil em vales compra e um aconselhamento fashion com uma personal stylist. A cada 200 reais você ganha um cupom para concorrer. Participe! Dia das Mães Canoa Shopping. Gente, é minha mãe mesmo?